Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca IDECAM, uma questão de 2022. Para você que ainda não sabe, nós temos uma playlist aqui no canal com diversas questões específicas dessa banca. Para maratonar todos os vídeos com questões comentadas dessa banca, basta clicar no cartão que está aparecendo no canto superior do seu vídeo também. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, pois assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Então clica aqui nesse botão inscrever-se embaixo do vídeo, beleza? Vamos ao enunciado que diz o seguinte, considerando todo esporte é saudável como uma proposição verdadeira, é correto afirmar que... Letra A. Nenhum esporte é saudável é uma proposição necessariamente verdadeira. Isso é verdadeiro ou falso, gente? Falso, né? Por que, Tiago? Porque essa proposição aqui, ó, nenhum esporte é saudável, contradiz justamente o fato de eu dizer que todo esporte é saudável. E eu já considerei isso como verdadeiro. Então, eu dizer que nenhum esporte é saudável tem que ser falso. Portanto, essa alternativa A é falsa. No lugar de verdadeira aqui, deveria ser falso, ok? Para essa alternativa ser verdadeira, né? Letra B. Algum esporte é saudável é uma proposição necessariamente verdadeira. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Está correto ou incorreto? Está correto, né, minha gente? Mas por que está correto? Simplesmente pelo fato de que se eu digo no enunciado que todo esporte é saudável e isso é verdade, então quer dizer o quê? Que se todo esporte é saudável, pelo menos um é também saudável. Pelo menos um é saudável. Não é verdade? E aqui, nessa frase, algum esporte é saudável, eu estou dizendo justamente isso, que existe pelo menos um esporte que é saudável. E está em acordo com a frase do enunciado, que é justamente dizer que todo esporte é saudável. Então, se todo esporte é saudável é verdadeiro, então é correto eu afirmar que algum esporte é saudável. E isso é necessariamente verdade. Portanto, letra B é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Deixa um like aqui embaixo, compartilha com os colegas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.